A advogada privada Adelina Meluk de Jesus rezeita-ne cliente impede serviço PNTL. A advogada privada Adelina Meluk de Jesus rezeita-ne cliente ATDS impede serviço PNTL e atuasão e terrenu, e atuasão e terrenu e atuasão e terrenu e atuasão e terrenu. E atuasão e terrenu 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 e atuasão e ter defende ATDSI. Também Alice declara, ATDSI é uma agressão física de membro Polícia Serviço de Investigação. Nós temos Carlos Silva, com a companhia Narabey Unipessoal Limitada, ATDSI, com licença do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria e Inspeção Geral do jogo. A licença do Ministério dos Jogos é a atuação da polícia do Ministério do Turismo. A licença da polícia, ele se torna com uma licença do people oficia e ela tinha теперь a partir da Bianca. Os Mitteiros dos Jogos foi mas que pentele detengan a membro pesic kalangidaona may be iha kuartalorongnen fulane jemen itenta halokon firma sangho parte pesic iha kai coli may beseda oqfo explica sangroma na peleon xavier jacintu fuka jemen